Item 5, processo 48.559.04.2008.82. Recurso administrativo interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A. em face do alto de infração 12 de 2013 da SFG, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas durante fiscalização dos procedimentos de operação e manutenção da OHE e TUMBIAR. Diretor-Relator, Dr. Reis Barros, informe que há pedido de sustentação oral. Entre 22 e 23 de março de 2013, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG realizou fiscalização na usina hidrelétrica de Intubiara, com vistas a acompanhar os testes de autorestabelecimento integral das unidades geradoras e analisar e acompanhar as providências adotadas por FURNAS Centrais Elétricas S.A., operadora da usina, visando localizar e corrigir os pontos de fragilidade que deram origem à falha que desligou 5 unidades geradoras no dia 15 de dezembro de 2012, já detectada na fiscalização anterior, realizada logo após o evento, relacionados à referida fiscalização, foram lavados os termos de notificação 007 e 030 de 2013. Após a manifestação de FURNAS aos termos de notificação, em 11 de setembro de 2013, a SFG lavrou o alto de infração, o 012 de 2013, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 6.507.108,51, correspondente a 0,1025% do faturamento líquido da concessionária. Na tabela 1, descreve a infração que motivou a lavratura do processo. Então, o processo se deu devido a condições de manutenção e conservação inadequada das instalações que abrigam os cabos de corrente contínua, corrente alternada e fibra ótica no trecho entre a usina e a subestação, é evidenciada pela insuficiência de blindagem contra a descarga atmosférica, que causou desligamento simultâneo de 5 das 6 unidades ferradoras da UGA e Itubiara, de forma indevida, o que deu origem à perturbação do sistema interregado nacional no dia 5, 15 de dezembro de 2012. Foi enquadrada nos artigos e deu um valor correspondente a R$ 6 milhões. Em 3 de outubro de 2013, tempestivamente, FURNAS apresentou recurso administrativo quanto ao alto de infração e, em análise de reconsideração, a SFG resolveu acatar parcialmente as alegações apresentadas no recurso, reduzindo a penalidade de multa para R$ 5 milhões. Em 28 de 4 de 2014, o processo foi redistribuído. Na mesma data, FURNAS apresentou o memorial em que apresenta as alegações sobre análise do pedido de reconsideração promovida pela SFG. Consultada sobre o tema, em 30 de janeiro de 2015, a PGE se manifestou no processo, por meio do parecer o 048, concordando com o mérito da análise realizada pela SFG, porém, opinando favoravelmente a revisão da dosimetria da penalidade. Após interações com a minha assessoria e a SFG, a PGE reviu seu posicionamento sobre a dosimetria, conforme o e-mail de 24 de agosto de 2015, juntado ao processo é o relatório. A sustentação será feita pelo Dr. Nilson Roberto Grito, representante de FURNAS Centrais Elétricas S.A. Vou ligar o microfone. Habilitado agora? Bom dia, senhor diretor-geral. Ainda mais diretores, bom dia. Veja só. A nossa análise, ela está muito em sintonia com a parte do relatório, feito pela fiscalização. Nós concordamos que houve uma severidade na perturbação, com um corte de carga grande. O próprio RAP, da ONS, e o relatório da Sobretendência chegaram às mesmas conclusões, avaliando que houve uma atuação dos relésios de bloqueio elétrico 86E, das unidades 1 a 5, porém, sem nenhuma atuação das proteções a eles vinculados. Essa é uma avaliação comum. E essa atuação foi uma atuação acidental, devido à interferência de surto eletromagnético, oriundo de escargas atmosféricas. Naquele momento, a subestação sofreu uma severa intensidade de descargas atmosféricas, como os relatórios comprovaram. E eu gostaria de mostrar para vocês essa foto, que vai ilustrar algo que o relatório talvez não diga. Observe. Aqui nós temos a usina hidrelétrica de Tumbiara, a subestação de 500 KV, as outras duas, 345 e 230, e uma distância entre elas é aproximadamente 800 metros. Existe uma interligação das malhas de aterramento das subestações e das malhas de aterramento da usina, feita por esse traçado em amarelo, que data da época do projeto da usina, uma usina que foi projetada e construída no final da década de 70. E esse trecho aqui, que está em laranja, mostra o encaminhamento dos cabos, onde foi constatado a interferência eletromagnética. Observe. Se eu fizer um detalhe desse ponto do encaminhamento dos cabos, a gente vai estar exatamente nessa posição. Nós estamos vendo a usina lá no fundo, o encaminhamento dos cabos. E se eu abrir essas canaletas, as canaletas mencionadas, onde foi mencionado pelo relatório uma possível condição inadequada de conservação, essas são as canaletas. Esses são os cabos elétricos. E eu peço atenção dos senhores, que o relatório não explicita isso, esse item aqui, esse cabo, chamado cabo de aterramento paralelo. Opa, perfeito. Então, novamente, coincidindo com o relatório até esse momento, tiramos do próprio relatório do AI, que em condições normais de operação, é esperado que a blindagem dos cabos seja capaz de suportar interferências eletromagnéticas, causadas por descargas atmosféricas. Concordamos plenamente. Contudo, segue o relatório. No caso da UHE e Tumbiara, foram observadas fragilidades na blindagem. Concordamos. Do cabelamento de corrente contínua, só que tem um detalhe. Que podem, esse grifo é nosso, sobre o AI, que podem ter contribuído para a propagação de surto eletromagnético no circuito de proteção da usina. O relatório segue esse caminho. Há uma possibilidade de, essa fragilidade, ter propagado esse surto. E o relatório continua por dois caminhos, tentando associar essa comprovada evolução do surto, pelos cabos elétricos, por dois caminhos. Um é de um possível influência, de um problema na blindagem, porque foi constatado que um dia antes havia uma pesquisa de terra nos circuitos elétricos da usina. Veja bem. Pesquisa de terra diz respeito, tecnicamente, a uma falha da isolação. Por exemplo, eu trouxe aqui uma figura de um condutor, aqueles condutores que estão na canaleta. Vocês percebam que essa aqui é a isolação. Então, quando há uma baixa isolação, por exemplo, por umidade, o sistema de supervisão da usina percebe, dá um sinal, e por isso que houve o trabalho do dia anterior. Somente por isso. No dia onde houve distúrbio, não havia baixa isolação, tanto é que não havia a indicação de falha-terra na usina. Não havia. Os relatórios comprovam isso. Bom, continuando. No entanto, portanto, opa, aqui, né? Então, não existe causalidade entre essa possível baixa isolação e essa propagação do surto. Não existe. Agora, o outro argumento, que é um argumento interessante, que é, há possível, inclusive está citado no relatório, que há possível problema ou deficiência na conservação e limpeza, tenha provocado um dano à blindagem. Portanto, pelo raciocínio do relatório, mal conservação, dano à blindagem dos cabos, a propagação do surto. É uma hipótese plausível. Se não fosse um pequeno detalhe que a fiscalização não coloca no relatório. os cabos, que eu mostrei na figura anterior, não são blindados. Então, como que a não conservação, afetando a blindagem, poderia fazer com que o surto propagasse se os cabos não são blindados? Não é admissível isso. Nós ficamos muito intrigados com a questão, convidamos o Cepel, nosso diretor chamou o Cepel, com o apoio do Cepel, nós fizemos uma investigação minuciosa no sistema de aterramento da usina, abrindo tampa por tampa, canaleta por canaleta, passagem por passagem, e nós chegamos a uma conclusão e conseguimos detectar, há um relatório, tem um relatório do Cepel aqui, nas minhas mãos, relatório diagnosticando e o o texto emitido pela agência não menciona com clareza esse relatório, onde o relatório ele na verdade explica realmente qual foi a causa da propagação que não se questiona do distúrbio, porque houve uma tempestade elétrica sob a subestação, isso aí acontece, temos dados do INPE, só para ter uma ideia, em média uma descarga atmosférica ela tem, ela equivale a 30 quiloampé, numa descarga, nós temos dados do INPE com o mesmo milissegundo onde atuaram os bloqueios das máquinas com uma intensidade de 90 quiloampé, 90 mil amperes numa descarga atmosférica, essa descarga ela gera um impulso, quem está dizendo isso não sou eu, é o Cepel, ela gera um impulso e esse impulso ele propaga pelo terra da subestação e ele gera nos terminais, nos circuitos, pode, ele pode gerar, só um detalhe importantíssimo agora, veja bem, os relés de bloqueio que atuaram eles ficam aqui na sala de controle na sala de relés da usina e ele busca informações que estão nessa sala de controle da subestação para poder abrir os disjuntores das máquinas, eu tenho aproximadamente um cabo de 2 quilômetros, esse cabo aqui, então eu tenho o DC da usina fica aqui, um cabo de 2 quilômetros buscando informações na subestação, isso é projeto da década de 70 fazia-se assim e essa informação é levada para o relé de bloqueio se acontece algum problema percebido pela proteção parte da proteção que está na subestação esse contato fecha e eu tenho um caminho para atuar o relé de bloqueio condições normais isso não ocorreu não há nenhuma indicação de atuação de proteção por isso reitero todos inclusive os relatórios da própria ANEEL consideram que foi uma atuação acidental estamos discutindo aqui a causa ou seja folha em canaleta não gera surto problema na isolação não gera propagação agora qual é a causa real? relatório do CPL esse impulso gerado por esse raio por essa descarga atmosférica de 90 quilômetros ele provocou uma tensão induzida que fez uma faísca desse ponto aqui fazendo que a proteção houvesse a atuação dos bloqueios dos cinco bloqueios levando as máquinas a abrir eu tenho aqui uma portanto foi atuação acidental não se discute mas gerado por um fator externo nada relacionado nenhuma relação com conservação eu desafio alguém aqui a trazer um paper que me mostre um artigo que me mostra que um pouco de folhas em canaletas aquelas que eu mostrei atrás pode levar a uma propagação de surto eletromagnético isso não existe agora isso aqui existe temos o relatório do CPL provando isso só para concluir rapidamente então houve a propagação em função de sinais de alta frequência a propagação deve ser detalhe fundamental agora por que essa propagação ocorreu? voltando à figura no projeto da década de 70 que a usina foi projetada existe uma malha de aterramento que acompanha os cabos que vai até aqui que é a malha da usina e a malha da subestação essas malhas não estavam interligadas para o projeto apesar do projeto ter sido seguido e executado rigorosamente uma questão ligada ao projeto da década de 70 pelo olhar pela ótica e pela análise do CPL usando seus modelos matemáticos ele provou que essa perturbação que essa intensidade uma descarga dessa intensidade motivada pelo fato de os cabos não serem blindados ele poderia sim e pode sim levar a atuação incorreta acidental e gerada por um fator externo desses relés de bloqueio esse é o fato esse é o fato acidental e fator externo só para concluir rapidamente então os cabos não são blindados aqui o grande equívoco do relatório o relatório atribuiu uma possível causa de má conservação à blindagem dos cabos blindagem esta que não existe por quê? porque nesse tipo de instalação nesse projeto dessa década de 70 a blindagem ela é feita através de cabos paralelos eu vou voltar rapidamente lembrando aquela figura anterior a primeira figura a blindagem ela é feita por esses cabos aqui esses cabos aqui que ondam ao longo da canaleta e eles são suficientes para prover a blindagem a semelhança da blindagem dos cabos que nessa época não havia e não existe inclusive até hoje então o que percebeu-se que havia a descontinuidade dessa blindagem e no relatório de furnas não entendido pela fiscalização da ANEL nós falávamos de blindagem desse cabo de aterramento provisório enquanto a fiscalização entendia blindagem de cabos ora os cabos não são blindados desculpe a veemência senhor mas salta aos olhos e só para concluir desculpe a extensão mais uma isso nos motivou a implicar em reforços fizemos reforços a uma de caráter emergencial nosso diretor nos colocou prioridade máxima para essa resolução orientados pelo CPL onde as deficiências de blindagem de interligação entre as duas malhas motivadas por um projeto da década de 70 foram corrigidos e só para concluir a última fala em relação a extensão do dano é óbvio que foi uma 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 perturbação severa por quê? porque em Tumbiara observem esse gráfico que é fundamental que consta do relatório do ONS em Tumbiara as máquinas que nós estamos citando a 1, 2, 3, 4, 5 elas ficam aqui no centro da subestação centro esse que não existia não existia centro de subestação porque essa era a subestação original do projeto no entanto em função da expansão do sistema elétrico do sistema interligado nacional vários agentes quatro principais agentes externos acessantes ó espanhóis 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 que agora foram adquiridos pelos chineses parte deles eles foram sendo incluídos na extremidade do anel de Tumbiara que em condições normais como foi projetado um distúrbio desse tiraria mil MVA não haveria impacto o impacto seria muito pequeno para o sistema agora a partir do momento que o anel foi expandido e nessa não é uma ação de furnas colocando toda a interligação entre o sistema sudeste e o sistema nordeste nas extremidades do anel nós deixamos o anel de Tumbiara que é um anel importante vulnerável você podia concluir por favor concluído falta só mais um opa aqui por conseguinte perdão furnas não tem responsabilidade também sobre a evolução do papel da subestação perante o sim isso fez com que o distúrbio se propagasse pelo país todo nós não temos essa responsabilidade ok obrigado procuradoria obrigado obrigado senhor procuradoria analisou esse processo punitivo por meio do parecer 48 2015 tendo atestado observância do devido processo legal com as garantias do contraditório e ampla defesa a não conformidade foi demonstrada pela SFG existindo nos altos elementos que comprovam a incorreta operação e manutenção da usina de tumbiara que gerou uma perturbação de grandes proporções no sistema interligado nacional assim a conduta foi corretamente tipificada no artigo 6º inciso 14 da resolução 63 2004 com relação a dosimetria embora o parecer tenha discordado da metodologia adotada pela fiscalização de abrandar o valor da multa em função da receita do empreendimento posteriormente a procuradoria reviu o entendimento e passou a compreender que a metodologia da área está devidamente motivada e inserida na discricionariedade da SFG portanto a procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso mantendo-se o alto de infração nos termos do juízo de reconsideração exercido pela SFG trata-se de análise do recurso de furnas contra a decisão da SFG que aplicou penalidade de multa em decorrência de falhas em operação e manutenção que ocasionaram o desligamento automático de 5 das 6 unidades geradoras da UHA e Tubiara no fim da tarde do dia 15 de dezembro de 2012 como consequência dos desligamentos devido ao arranjo físico do barramento do tipo anel modificado da substração da SE UHA e Tubiara houve o desligamento simultâneo da linha de transmissão 500KV em borcação e Tubiara além do fracionamento do barramento local com a formação de duas subestações em Tubiara uma delas onde permaneceu operando a unidade geração 6 e os bancos de autotransformadores 4950 banco ex de 500 barra 355 barra 13.8 conectado ao sistema do Mato Grosso e a SE Samambaia área de Brasília e sistema nordeste através da interligação norte-sudeste e a outra formando uma linha única em 500KV interligando as UHAs Nova Ponte São Simão Maribondo conectadas à região sul-sudeste via área Minas a severidade da perturbação resultou inicialmente na perda de sincronismo entre os sistemas Acre, Rondônia e norte-nordeste-centro-oeste e posteriormente no nordeste-norte-nordeste-centro-oeste com o sudeste com isso foram desligados circuitos dos troncos 230KV 345KV e 500KV por atuação de suas proteções de distâncias e por perda de sincronismo a qual foi mais acentuada em Minas Gerais região onde ocorreram também os desligamentos das unidades geradoras por sobrecarga além das linhas de transmissão foram desligados também de maneira generalizada no sistema interligado nacional unidades geradoras de várias usinas hidráulicas e térmicas ocasionando interrupção de aproximadamente 8.000 MW de carga na região sul-sudeste por atuação do esquema regional de alívio de carga o Herá verificou-se também a interrupção de aproximadamente outros 1.704 MW de carga pelo desligamento de linhas no estado de Minas Gerais 678 Mato Grosso 1553 MW Acre Rondônia 87 MW e Goiás 386 MW durante a fiscalização SFG avaliou que apesar das alimentações de corrente contínua da usina e da associação da OHA em Tubiara serem independentes existe um circuito de interligação entre 125 corrente contínua para contato entre os quadros de distribuição da sala de comando e controle da SE e os relés auxiliares e retificadores da usina tal interligação é executada por meio de cabeamento instalado em dutos canaletas e caixas de passagem com aproximadamente 2 km de extensão que interligam a usina aos partes da associação tanto o parte da SE 500 KV quanto o parte da SE 345 KV além dos cabos em corrente contínua as canaletas e eletrodutos também abrigam os cabos em corrente alternada e os cabos de fibra óptica utilizados para a comunicação conforme informado por FUNAS o surto pode ter sido originado por interferência eletromagnética no cabeamento de corrente contínua tendo em vista a descarga atmosférica ocorrida na região próxima à usina no mesmo dia e orágua tendo possivelmente se propagado até o circuito de alimentação de 125 KV da usina acionando de forma acidental as bobinas dos relés de bloqueio elétrico 86E das unidades geradoras de 1 a 5 causando a rejeição de 1025 MW para o sistema interligado nacional e dando início ao blackout descrito a SFG avaliou que a atuação de relés de proteção teve como origem problemas ou fatores inerentes à gestão do próprio empreendedor sobre o equipamento de instalação em condições normais de operação é esperado que a blindagem dos cabos seja capaz de suportar interferências eletromagnéticas causadas por descarga atmosférica contudo no caso da UHE em Tubiara foram identificadas durante a fiscalização fragilidades na blindagem do cabeamento de corrente contínua que possibilitaram a propagação de surto eletromagnético no circuito de proteção da usina segundo a superintendência uma das constatações que sinaliza a falta de zelo contra as instalações foi registrada no relatório de fiscalização o integrante do termo de notificação 07 que se refere a má conservação e limpeza das canaletas e a caixa de passagem que abrigam os cabos em corrente contínua no trecho em anteusina e associação além disso pontuou a SFG que em 14 de dezembro de 2012 um dia antes da perturbação foi aberta a solicitação de intervenção pelo agente registrado no NS sob o número 0045.943 dígito 12 para a realização de pesquisa de falha para a terra no sistema de corrente contínua da usina o sistema supervisório havia alarmado dois pontos de fuga a terra sendo que até o momento da ocorrência somente um dos pontos havia sido identificado e isolado em seu recurso Funas refuta haver relação entre a constatação C1 o refeio do termo que considera condições inadequadas de limpeza e caixa de passagem dos cabos que interligam a usina e a suciação e o nível de suportabilidade dos cabos da interferência eletromagnética causada por descargas atmosféricas alega recorrente que os projetos das malhas de aterramento da suciação e das usinas datam da década de 70 e 80 e conforme a especificação do projeto da época a blindagem no interior das canaletas é constituído por carros de aterramento paralelo e não por cabeamento blindado reconhecendo a existência de fragilidade nesse sistema causado por descontinuidade dos cabos sendo realizado análise que apontam a necessidade de obras de reforço no sistema de blindagem ao longo das canaletas de cabo entre a usina e a suciação da UHA em Tubiara alega ainda que embora a necessidade de reforço possa ser atribuída a uma fragilidade da blindagem das canaletas entende Furnos que essa fragilidade não pode ser caracterizada como um problema ou faltou inerente a gestão do próprio prendedor entre os equipamentos da instalação a SFG reconhece que de fato não é possível inferir que a existência de folhas ou canaletas por si só tenha dado causa ao delegamento dos 5 unidades geradoras mas salienta que tal afirmação em momento algum foi utilizada como embasamento do alto infração encaminhada ao empreendedor segundo a área tal constatação apenas sinaliza o descaso da manutenção do sistema de cabeamento corroborando com o fato que a gestão do agente em relação a manutenção e conservação desses ativos não vinham sendo realizados de forma adequada e nesse contexto foram os próprios argumentos trazidos pela recorrente já mencionado na autoinflação que confirma o descumprimento das disposições legais regulamentares e contratuais relativa a prestação de serviço adequado dado que é possível isentar o empreendedor pela fragilidade do sistema de blindagem as obras de reforço na blindagem programada após o evento deveriam ter sido executadas mais cedo evitando a falha e desta forma não há como afastar a responsabilidade de furnos pela existência até a data da ocorrência da fragilidade observada na blindagem dos cabos da cana letra que deixou as instalações da OHI entubiadas sujeitas a risco de interferência eletromagnética é disposição legal que a operação e a conservação da planta deverão ser aparelhadas e organizadas de modo a segurar a continuidade e eficiência dos fornecimentos além da segurança das pessoas e a conservação dos bens e instalações nelas empregadas sendo que o investimento para tal manutenção do bom funcionamento da planta é obrigação do agente visando a satisfação inclusive das condições de atualidade da planta outra alegação de Furnas foi que não existe correlação entre a ocorrência de alarme de falha para a terra e a fragilidade da blindagem que acarretaram o desligamento das 5 unidades geradoras uma vez que a blindagem está associada aos cabos CAP e não com os projetos atuais com os chais nos cabos além de não ter havido no dia da ocorrência nenhum alarme de falha por terra no sistema de corrente contínua entretanto a SFG comprovou documentalmente que havia no dia da ocorrência uma solicitação de intervenção em aberto para a realização de pesquisa de fuga para a terra justamente no circuito de corrente contínua sobre o impacto para o sistema alega recorrente que unicamente a perda de 1025 da UHI tumbiária não causa maiores problemas para o atendimento às cargas do sistema delegado nacional o desligamento das linhas que causaram teria sido provocado pela configuração do barramento do tipo anel modificado e não deveria ser imputado a concessionária uma vez que a construção das substrações da UHI em tubiária foram anteriores aos procedimentos de redes que definem que a substração com tensão igual ao superior a 345 deve ter arranjo de barramento do tipo de juntor e meio a SFG avaliou que de fato os impactos do desligamento simultâneo das 5 unidades geradoras foram potencializados devido a configuração do arranjo da substração da UHI em tubiária e da posição estratégica que a instalação se encontra conectada ao sistema interligado nacional contudo a área observa que o alto de infração em comento aborda a pena de ligamento simultâneo das 5 unidades geradoras da UHI em tubiária o que corresponde a uma perda instantânea de 1025 megórdia do sistema portanto não foram considerados para fins de cálculo da penalidade os impactos de ligamento que ocorreram no sistema interligado nacional em função da configuração da substração ao qual a usina está conectada assim pelos argumentos expostos por funos não verifico razões de mérito para desconstituir a não conformidade identificada pela SFG a PGE em sua avaliação também não fez qualquer reparo em observação quanto a conclusão a que chegou a SFG com relação a dosimetria utilizada a SFG e o PNOR aplicou a metodologia padrão aplicada a dosometria dos altos de infração por as emitidas e fiscalização de centrais geradoras e nessa metodologia a SFG parte do faturamento líquido do agente aplica a limitação do valor máximo da multa conforme o enquadramento utilizado a multa do grupo 3 é até 1% e em seguida aplica os critérios dosimetria apresentados na tabela 2 portanto estamos aí com os critérios adotados pela SFG para chegar naquele valor estabelecido no alto de infração o FUNAS considerou a multa aplicada desproporcional alegando que a abrangência e a gravidade da infração foi medida somente com base na importância da UHE intubiária uma usina conectada ao sistema delegado nacional com impactos na segurança de redes desprezando outras questões como ações ou missões praticadas exposições de pessoas a risco etc quanto ao critério de sanções e recorridos anteriores FUNAS alega também que não foi estabelecido um critério que determine o número de infrações que seria considerado para aplicação do teto percentual a STFG refutou os argumentos salientando que no uso do seu poder discricionário descreveu no AI claramente a metodologia padrão aplicada para dosimetria em todos os AIs emitidos em face de centrais geradores a aplicação do valor de 50% do critério abrangência e gravidade decorreu do fato de a UHE tubiária se caracterizar como usina tipo 1 descrita na metodologia como usinas conectadas à rede básica independentemente de potência líquida injetada ao sistema interligado nacional e de natureza de fonte primária ou usina de conjunto e usinas conectadas fora da rede básica que impactam a segurança da rede de operação ou usinas cuja operação hidráulica possa afetar a operação das usinas existentes programadas despachadas centralizadamente quanto ao critério de sanções e recorríveis a SFG não se manifestou acerca dos argumentos recursais todavia dado que foram detectadas quatro sanções e recorríveis contra a recorrente não se verifica impedimento para que seja aplicado o valor máximo de 10% embora possível de não há necessidade de estabelecer um critério de número de sanções para se chegar ao teto sendo necessário contudo que a SFG guarde coerência entre os atos omitidos ao longo do tempo não aplicando um valor inferior a 10% nesse critério para casos em que o infrator tenha quatro ou mais sanções e recorríveis detectadas quanto às alegações de fúria de que a solução dos problemas verificados deve ser levada em consideração na fixação da penalidade como forma de atenuar o percentual aplicado a entendimento firmado pela NEL de que a regularização da situação que girou a infração não isenta ou atenua necessariamente a infração cometida anteriormente assim a SFG após aplicar os critérios da osimetria abrandou a penalidade aplicada em 20% dado que não houve vantagem oferida pela concessionária além disso a penalidade foi ponderada para considerar apenas a proporção da receita de furnos referente à atividade de geração de energia que corresponde a 61,86% e depois somente a aplicação da UHA em tubiária sobre essa receita de geração que corresponde a 20,72% a PGA inicialmente discordou da aplicação do desconto após a aplicação da dosimetria por entender que tais descontos acabavam por alterar a própria dosimetria aplicada por exemplo ao ponderar a multa pela participação da UHA em tubiária a SFG estaria apurando uma segunda abrangência que impacta sobre todos os demais aspectos da dosimetria a princípio a retirada desse desconto exigiria uma majoração de penalidade aplicada contudo após a realização da reunião com a SFG a PGA alterou sua avaliação durante a análise de outro caso com dosimetria análoga e no parecer 128 a PGA reviu expulsionamento e retificou o parecer o 048 exarado no presente processo a PGA informou que seu entendimento evoluiu após o esclarecimento por parte da SFG de que não se tratava de um desconto e sim de uma proporcionalização dentro da metodologia que vincula o agir da superintendência ao fixar a multa sendo certo de que qualquer modificação dos valores atribuídos aos aspectos da conduta prevista no artigo 15 da resolução 63 deverá manter tal proporção assim a única alteração na dosimetria realizada decorreu da alegação de furnas de que no período de apuração do faturamento fossem os últimos 12 meses anteriores a lavratura de tal aí tal como estabelecido na resolução 63 2004 ou seja setembro 2012 agosto 2013 considerando que a época da lavratura do alto de fração o período de 12 meses disponível no balanceito mensal padronizado era dos meses de julho 2012 a julho 2013 e a ESG acatou o pedido da recorrente recalculando o valor da multa refazendo os cálculos da SFG mantendo o novo valor da multa de 5.853.426 reais já reconhecendo a análise de reconsideração antes de passar ao dispositivo eu gostaria de fazer uma análise sobre a sustentação oral feita pelo representante de furnas primeiro nós não podemos negar que houve uma ocorrência de grande proporção isso é um fato a grande preocupação é definir a causa fundamental dessa ocorrência esse é que é o grande desafio é estabelecer uma correlação entre as causas e os seus efeitos evidentemente que no momento da fiscalização e a fiscalização se deu após a ocorrência de grande porte e como se trata de uma causa de fenômeno eletromagnético evidentemente que não é uma causa evidente quando a fiscalização chega na instalação se fosse uma causa simples uma ocorrência de um curto circuito uma ocorrência de uma um superacimento de uma determinada emenda uma causa visível era possível que evidentemente isso fosse percebido e aí que seja constatado então a primeira avaliação que a fiscalização faz é que há uma constatação de que houve evidentemente as candeletas estavam em condições de conservação inadequada e como afirmou o representante de Furnas e nós também entendemos assim que a má conservação da candeletra não é a causa fundamental eu também gostaria de fazer algumas avaliações em cima do que o representante de Furnas colocou pelo seguinte descarga atmosférica hoje nos dias de hoje não é mais um fenômeno não previsível se nós pegarmos o mapa do Brasil como um todo é possível identificar os índices ceráuticos de todas as regiões do Brasil então toda vez que nós fazemos um projeto de uma instalação elétrica seja usina seja substração seja linha de transmissão em função do rigor do nível ceráutico de cada região eu vou agregar maior ou menor proteção se uma região tem um índice ceráutico 10 por exemplo eu não preciso dispor de um sistema de proteção de um nível mais sofisticado portanto se a região tem um índice será elevado acima de 100 por exemplo descarga atmosférica ano consequentemente eu devo dotar esse sistema de maior proteção possível e nós verificamos aqui que quando ele afirma que o projeto foi feito da década de 70 olha se o projeto foi feito da década de 70 e hoje não está adequado simplesmente trabalhou com a probabilidade num dia iria ocorrer uma descarga de forma intensiva e consequentemente a instalação de um projeto da década de 70 não estaria conveniente adequado portanto a falha da blindagem do conscrevimento do aterramento se deu porque ocorreu uma descarga atmosférica depois reconhecida pelo estudo do Cepel portanto foi preciso que o Cepel também fizesse o estudo para chegar a essa conclusão e a partir daí uma vez entendendo que aquela área é uma área susceptível é importante não só nesse caso mas todos os casos todas as concessionárias tem que avaliar se seu projeto feito em um determinado período hoje em função das informações disponíveis da quantidade de descarga atmosférica estaria adequado a essa nova realidade portanto nós não podemos entender que descarga atmosférica que é um fenômeno reconhecido hoje hoje não existe nenhuma dúvida com relação a descarga atmosférica nós não temos dúvida não temos mais dúvida da quantidade de descarga atmosférica não temos mais dúvida da intensidade da descarga atmosférica e nós precisamos verificar o seguinte as nossas instalações que foram projetadas no passado estão hoje adequadas para suportar as descargas atmosféricas que probabilisticamente vai acontecer então esse é que é o desafio outra questão que nós observamos em função do que foi relatado pelo representante de Furnas é com relação a ampliação e a importância da instalação isso também é previsível todos nós sabemos que é muito comum quando você tem ampliação de subjetação frequentemente o agente está verificando se houve uma evolução do nível de curto-circuito se os disjuntores estão adequados e se os indutores se o nível de curto-circuito estão acima do que foi previsto inicialmente quando nós fazemos uma instalação a gente projeta todo o seu aterramento projeta todos os seus componentes todos os disjuntores associados a um nível de curto-circuito que é compatível com a potência instalada naquela instalação se evolui se a carga evolui consequentemente o nosso sistema de proteção não está adequado a essa carga que evoluiu e eu tenho que rever isso aí eu não posso simplesmente ter uma evolução e consequentemente eu deixar estático o meu sistema então ela aumentou uma exportação muito grande e fornos deverão, deverá não fornos mas qualquer concessionária isso é feito normalmente toda vez que o sistema amplia eu verifico o seguinte meu sistema de proteção meu disjuntor e meu nível de curto-circuito foram feitos com uma determinada configuração ao ampliar será que se mantém se não se mantém o que eu devo fazer para melhorar ou ampliar o nível de curto-circuito portanto continua sendo a responsabilidade do agente mesmo que tenha sido uma ampliação do sistema com isso eu quero concluir dizendo o seguinte primeiro houve uma ocorrência importante uma ocorrência de grande porte o sistema a relação causa-efeito não é simples é tanto que o CEPEL foi envolvido é tanto que Furnas está fazendo e é fundamental que se faça uma avaliação mais detalhada dessa situação possivelmente essa penalidade seja uma penalidade didática não só para Furnas mas para outros agentes para que possa avaliar em mais detalhes se projetos que foram feitos na década de 70 ainda hoje consistem e estão devidamente adequados com isso eu passo ao dispositivo diante do exposto de que consta no processo 48.500.059.04.2008.82 voto por conhecer e da aprovimento parcial ao recurso interposto por Furnas Centrais Elétricas em face de alta inflação o 12.2013 SFG lavrado pela superintestruticalização de serviço de geração de manter a decisão da SFG em juízo e reconsideração constante do despacho número 1.196 de 14 de abril de 2014 de modo a reduzir da multa de 6 milhões para 5 milhões o que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável ao voto em discussão aqui eu queria só fazer um comentário um pouco na linha do que o diretor Reio falou agora no final toda ou qualquer concessão de serviço público pressupõe o que a gente chama de serviço adequado e conforme definido inclusive na própria lei que baliza isso que é 8.977 o serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade continuidade eficiência segurança e aqui eu destacaria de atualidade então pressupõe a revisão está nos contratos está na lei a revisão de projeto para manter as instalações conforme o estado da arte então a alegação de projetos realizados conforme descrito mas isso não serve como defesa é importante que periodicamente as concessionárias revisem as instalações os instrumentos de segurança os instrumentos de operação de modo a manter a concessão atualizada era só esse o destaque que eu queria fazer eu gostaria de fazer dois pontos analisar principalmente a apresentação do agente do qual ele reconheceu e não tem como ser diferente que o projeto é antigo e não está adequado e também pela colocação na verdade é quase uma aula de engenharia que o doutor Reve fez aí para nós explicando como que deveria estar essas instalações eu acho que é bem isso nós temos que estar preocupados com aquilo que o Tiago colocou da legislação na atualidade o sistema elétrico nacional principalmente na área de transmissão tem evoluído bastante as modificações daquela subestação em tumbiário eu acompanhei logo as primeiras modificações que houveram quando começaram a entrar a expansão na época eu estava na área de fiscalização e lá fui que ali é um sistema em anel uma subestação em anel e foi inserido um disjuntor no meio do anel então começou a ser modificação lá atrás então subentende-se que a empresa já deveria estar melhorando e preocupada com isso eu acho que após esse desligamento essa falta acidental Furnas uma empresa reconhecida na sua excelência em engenharia ela com certeza está preocupada e vai resolver então quando o Reive colocou que é uma penalidade educativa eu acho que isso os outros agentes tem que estar preocupados com isso principalmente os agentes que tem instalações antigas ou que está sofrendo constantes modificações por conta de novos agentes eu também só queria na mesma linha reforçar essa compreensão que tive eu acho que o Reive nos comentários finais resumiu de maneira importante até para ponderar as considerações que foram feitas pelo representante de Furnas porque de fato ser um projeto da década de 70 portanto que não tinha toda a concepção vamos dizer assim moderna para esse sistema de proteção explica mas não justifica porque de fato a atualidade do serviço pressupõe e aí eu acho que essa ideia de ser uma orientação mais preventiva uma ação mais orientativa de que realmente todos não só esse mas todos os sistemas principalmente esses que tem essa concepção um pouco já ultrapassada em função da evolução que houve do sistema elétrico precisa realmente ser modernizado precisam receber intervenções de investimento para que eles atendam a esse pressuposto legal contratual que o Tiago muito bem ali resumiu que é para avisar a garantia do sistema de fornecimento de energia elétrica afinal de contas tudo tem que levar a isso então talvez não seja muito relevante aprofundar essa discussão talvez no nível de detalhe se o problema está na canaleta na proteção no cabo mas a concepção geral do sistema elétrico tem que atender a condição de continuidade do serviço de qualidade do serviço e essa questão da atualidade projeto com essa concepção que aqui foi colocado ele certamente importante que os agentes façam as intervenções necessárias para atualizar em função do que tudo aqui foi comentado então eu acho que foi oportuno sem dúvida nenhuma consideração que foi feita pelo representante de Furnas porque deu a dimensão que mais importa aqui que é essa questão da necessidade de revisitar todos os projetos que precisam de fazer essas intervenções e acho que aqui a mensagem que fica é essa não só essa instalação mas todas as demais de todos os agentes precisa atender esse comando legal contratual da atualidade de todos os princípios que o Tiago ali resumiu mas especialmente da atualidade bem então ok em votação eu voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial o recurso interposto por Furnas em relação ao alto de infração 12-2013 da SFG lavrado por aquela superintendência e decidiu portanto em manter a decisão da SFG em juízo de reconsideração constante do despacho 1.196 de 2014 de modo a reduzir o valor da multa originalmente aplicada de pouco mais de 6 milhões e 500 mil reais para 5 milhões pouco mais de 5 milhões de reais que deve ser atualizado nos termos da legislação vigente próximo vídeo